Música Salve, salve! SBT Spot na tela! E a gente já começa falando que a dona Leila Pereira já chegou falando grosso na primeira coletiva do Palmeiras. O que é isso? Tem protesto político lá no Tricolor e reforços no time do interior. Vem falar com a gente, 18991437891. Vamos que vamos, Caio Esteves! Vamos que vamos, Marão. Boa tarde, boa tarde pra todo mundo aí. Bastidores movimentados, né? Movimentados aí os bastidores do Palmeiras e do São Paulo. Pro lado negativo do São Paulo, eu diria, pro lado até positivo do Palmeiras, novos ares com a Leila e tudo mais. Mas a situação do São Paulo tá complicada e a gente vai falar bastante aqui. Meu Deus do céu! A gente começa falando do discurso da presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, que respondeu a dúvida que todos já alimentavam, né? Ela quer ser dona do Palmeiras? Leila foi enfática na resposta. A senhora quer ser dona do Palmeiras, dona Leila? Eu sou totalmente contra a transformação do Palmeiras em empresa. Enquanto eu for presidente desse clube, esse assunto pode ser debatido. Mas jamais será dado encaminhamento a isso com a autorização da presidente, que eu sou contra a transformação do Palmeiras em empresa. O Palmeiras não pode ter dono. Os donos do Palmeiras são nossos milhões de torcedores, nossos associados. Eu acredito, sim, numa administração profissional, mas realmente profissional, gente. Não é só falar, é agir profissionalmente. Eu sei, eu tenho certeza, que para implementar esse profissionalismo que todos nós esperamos, eu sei que é difícil, porque algumas pessoas serão atingidas, entendeu? As pessoas têm que saber que a gente está aqui para trabalhar pelo Palmeiras. O que nós podemos fazer pelo Palmeiras, não o que o Palmeiras pode fazer para determinados grupos. Alguns fios soltos, mas a América Mineira também anunciou que vai vender o time, o time vai ter dono. Cruzeiro vai ter dono. Minha opinião, tá? Eu acredito que o futuro do futebol brasileiro depende de pessoas que comprem times. porque os times estão cada vez mais pobres e devedores, né? Tem esse lado também. Eu acho que depende muito da situação de cada clube, Mário. Eu concordo com você, acho que em alguns casos, por exemplo, o Botafogo. Time gigante, com uma história linda. Subiu agora para a Série A, montou um time bem legal, mas antes estava capengando. E assim, quase virou S.A. e tudo mais, né? Estava naquela transição, parece que deu uma parada. Mas é um time que eu acho que eu entendo que seria melhor para os torcedores e para o clube que eles precisavam virar empresa. É um time que quase acabou, simplesmente quase acabou o Botafogo. Agora outros clubes, por exemplo, no caso do Palmeiras, que é um clube que já está com uma administração melhor, já é um time que ganha títulos, é um time que está num momento legal. Eu acho que nesse momento não é o momento de Palmeiras, Corinthians, por exemplo, virarem empresa. Eu acho que as gestões têm que ser cobradas, as diretorias têm que ser cobradas pelo torcedor, que é o maior ativo de um clube, é a sua torcida, para que seja feita uma administração rentável. Mas clube que está atolado em dívida, e tem muito aí no Brasil, eu acho que a única saída vai acabar sendo isso, porque as gestões não vão pagar. Mas não há mais vantagens em ter dono do que não ter dono? O torcedor vai continuar sendo corintiano, mas a possibilidade de melhora em vários aspectos, tendo dono, não é melhor? Você corre o risco de simplesmente o dono falar, se o projeto não está acontecendo, ele não está vendendo, igual o Newcastle, você vender para um cara que é ditador de um país, você corre o risco do cara falar, vai acabar o clube e no final desse ano não vai existir mais. Existe esse risco também, esse eu acho que é o grande problema. Por isso que alguns clubes eu concordo e outros não. Não sei, na Inglaterra está tudo tranquilo, todo mundo quer ter dono lá. Vamos ver. Precisamos de um programa sobre isso. Agora a gente vai de Corinthians, o Timão divulgou aí um vídeo oficial da apresentação do Paulinho e o jogador aí fez a fiel se animar. O Meia prometeu uma passagem ainda melhor do que ele já fez com a camisa do Timão e agora com a 15, né? Pode ser que eu seja até melhor do que a minha primeira passagem, esse é o pensamento. Eu estou voltando, é para isso. É para ser melhor do que eu fui na primeira passagem, é para ajudar os meus companheiros, é para ajudar o clube, que é um clube que me proporcionou muitas coisas e títulos importantíssimos lá dentro. Então a minha ideia é essa, é de voltar melhor do que na primeira passagem e o meu rendimento dentro de campo, a minha entrega, é o que eu sempre coloco para eles lá dentro. Uma coisa que vocês podem ter certeza é a minha entrega aqui. Joga muito no Brasil, jogadores desse quilate do Paulinho voam, né? É, mas o nível do futebol europeu, por exemplo, que o Paulinho jogou muitas temporadas com o brasileiro, eu acho que ele, dependendo do país, ele não se compara, né? O Paulinho jogou a Premier League, o Campeonato Inglês, que para mim é o melhor do mundo hoje, jogou o Campeonato Espanhol, jogou outras ligas também muito grandes no mundo, então chega com uma bagagem, né, Mário? Ele já era um baita jogador jogando no Brasil, tanto conquistou que conquistou pelo Corinthians, mas quando você tem um cara que jogou duas Copas do Mundo, um cara que jogou na Europa, que jogou no Oriente Médio, que jogou na Ásia, você traz ali, além do técnico, do jogador que é bom tecnicamente, a questão da bagagem, que eu acho que é importante também para você brigar por outras coisas. O Corinthians só tem o risco de estar montando um time com uma faixa etária um pouco acima, um time um pouco mais velho, então a questão física eu acho que é uma questão que tem que ser avaliada com cuidado, porque o calendário brasileiro a gente conhece como é, a gente sabe que é muito puxado, rodada em cima de rodada, campeonato em cima de campeonato, o Corinthians vai disputar quatro competições no ano que vem, pelo menos, se a gente for colocar as que o time conseguiu a classificação, então é ver como o Silvinho vai trabalhar essa gestão, mas assim, tecnicamente o Paulinho é um dos melhores meio-campistas do futebol brasileiro, eu acho que está entre os 15 melhores, se a gente colocar meio-campo jogando no Brasil, eu acho que ele já chega com esse status aí. A televisão argentina, os programas esportivos da Argentina, tem discutido muito isso, os outros países têm sido coadjuvantes dos times brasileiros na Libertadores? Ah, sim, eu acho que entra a questão também financeira, a moeda brasileira é mais valorizada, que se paga melhor, os times aqui hoje estão, alguns não são todos, mas assim, pelo menos cinco, seis têm mais estrutura e montam melhores times por causa da questão financeira, e aí isso acaba refletindo dentro de campo. A gente só vê mais o Boca e o River, alguns times ali de outros países tentando, mas é sempre o Brasil que está chegando. Vamos para o WhatsApp, o João Duarte de Penápolis. Olá, Maricai, o que vocês acham do meu verdão que descartou o Felipe Melo e Jailson? Que tal repatriar Arthur e Keno? Quase impossível, viu, João? O Keno está valorizadíssimo, o Arthur também é o cara do time. O Palmeiras está acertando com o Rafael Navarro, que é o atacante do Botafogo, foi muito bem na Série B, fez 16 gols na temporada passada, 21 anos, muito jovem, um baita de um atacante, o Palmeiras deve acertar a contratação dele, ele deve estar bem encaminhado. Eu acho que já é um reforço bacana para o Palmeiras, já é um nome legal. Exatamente. Bora lá, o Lucas de Birigui, Palmeiras campeão mundial, ponto. A torcida, fevereiro, hein? Fevereiro tem mundial. Fevereiro, aguarde. Vamos voar para o break agora? Bora para o break. A gente está de volta e, ó, lá no São Paulo o clima está quentíssimo, mesmo não tendo jogo, o Conselho Deliberativo do São Paulo se reuniu para votar aí algumas mudanças no estatuto e isso tem gerado revolta entre vários torcedores. As principais queixas dos torcedores são as seguintes, olha só. Reeleição presidencial, mandatos de conselheiros de 3 para 6 anos e diminuição do Conselho de 260 para 200. Os conselheiros se reuniram aí virtualmente para a votação, mas os torcedores protestaram em frente ao Morumbi. Eles têm até às 5 da tarde para fazer a votação. Nossa, que difícil essa votação, hein? Por que demora tanto? E você simplesmente duplicar o mandato de um conselheiro, cara, eu acho que é muito estranho, para não falar outra coisa, né, Mário? Uma situação dessa, o São Paulo que vive situação complicada internamente, principalmente ali, politicamente, é um clube rachado politicamente, eu acho que isso interfere muito nas decisões também tomadas dentro de campo. E assim, eu acho que essa gestão tem que ser melhor feita na próxima temporada. Tem a questão do dinheiro, o áudio que foi vazado do Maurício Ramalho, não deixa ninguém, não deixa dúvidas de que o São Paulo não tem dinheiro para fazer um time competitivo. Hoje sai uma bendita de uma lista, falando de uma lista de jogadores que o São Paulo interessa ao São Paulo. Até onde essa lista é verdadeira ou fake? Tem o Douglas Costa, que parece que a negociação existe, e aí eu já acho que é um bom jogador, mas assim... Um milhão e meio, já viveram o Daniel Alves, né? Essa é a questão, né? É sempre assim, o São Paulo se coloca em umas situações que você sabe que é muito difícil de dar certo, não tem como. Olha o que aconteceu no Grêmio, cara, assim, tudo bem, o time inteiro jogou mal, é um clube que ficou na zona de rebaixamento todo o período do campeonato, mas o Douglas Costa, eu acho que não é... O São Paulo precisa montar um time barato e competitivo, não precisa gastar tudo o que pode num jogador só, depois compra 10 medianos para montar um time? Não sei, eu não sei como está sendo feita essa questão da gestão de dinheiro, diz que tem um investidor, mas é sempre aquela conversa, né? Tem um investidor. Falaram a mesma coisa quando o Daniel Alves chegou, até o investidor vai pagar o Daniel Alves. E qual é a garantia de que o cara vai ter os salários pagos por esse investidor? Se acontece igual aconteceu com o Daniel Alves, o investidor, entre aspas, que falaram que existia, a gente nem sabe quem é, não paga e aí fica para o clube a dívida, né? 10 milhões só para o Daniel Alves. Não dá, né? É muito dinheiro. E olha, o Novo Horizontino contratou mais dois jogadores para a temporada que vem. É o zagueiro Valber, emprestado aí do Atlético Paranaense, e o atacante Marcinho, que chega lá do Cruzeiro. Os dois vão disputar a Série B, Paulistão e Copa do Brasil pelo Novo Horizontino. Bora ver? Bora! Quando eu recebi o convite do presidente, né? No projeto, que ele tem um projeto para esse ano, que primeiro é a disputa do Paulista e a Copa do Brasil, e depois é pensar na Série B, que é uma competição muito difícil, né? O Marcinho já jogou, já joguei, sabendo da dificuldade da Série B. E o elenco é um elenco que ia pôr muito bem o Marcinho, e ia continuar trabalhando e esperar chegar o campeonato paulista, a Copa do Brasil, e depois a gente pensa na Série B. Espero colaborar aqui com todos, juntos. Sei que é um grupo vitorioso, onde o ano passado, não é esse ano, teve muito sucesso. Então, espero contribuir de todas formas, de todas maneiras, para a gente ter um ano vitorioso aí. Sei que vai ser um ano muito difícil, porque Série B é complicado, todos sabemos disso. E eu acho que o companheiro aqui do Série B, o Valber também é um jogador experiente, passando em grande cruz, então espero colaborar na altura. Tá aí, então, o Valber e mais dois jogadores contratados para o Novo Horizontino, Caio. É, é importante. O Novo Horizontino também está renovando contratos de jogadores, né? A gente está mostrando aqui. Além de trazer novos, novos, estão conseguindo manter a base, que eu acho que é o que deve ser feito mesmo. E reforça o elenco, né, Mário? O calendário do Novo Horizontino, ano que vem, vai ser totalmente diferente do que foi nesse ano, nos últimos anos. O Novo Horizontino, até muito pouco tempo atrás, jogava o Paulistão, depois ficava com o calendário um pouco aberto, né? Poucos meses ali, realmente, de futebol competitivo e de competição. Agora já é diferente, já tem três competições para disputar, então você tem que ir ali, dar uma reforçada no elenco, montar pelo menos dois times e meio ali, com a maior qualidade técnica possível, os nomes interessantes aí do mercado que estejam em evidência, para fazer um campeonato legal. Acho que o grande tchan do Novo Horizontino, ano que vem, é fazer um Paulistão razoável e botar todas as fichas na Série B. Tem que fazer uma competição bacana, ano que vem, Mário. Falando em competição bacana, a gente falou aí da parceria do Corinthians, né, com a nova patrocinadora, mas tem tudo a ver com o interior do Estado, né? E o patrocinador do Corinthians com Birigui, tem algumas coisas em a ver. Bora ver? Corinthians e Bandeirante de Birigui estão dividindo o patrocínio da Taunsa e os presidentes dos dois clubes trocaram mensagens de apoio. Olá, amigo, presidente Ademir do Bandeirante de Birigui, aqui é o Duírio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, passando para desejar todo sucesso aí no ano que vem, 2022, de muitas vitórias e conto sempre conosco. Grande abraço. Muito obrigado aí, desejar também para você uma grande sorte aí, sabe que a tua missão é muito grande. A equipe de Birigui ainda vive a expectativa de uma possível parceria entre os dois clubes. Muito legal, hein, cara? Legal demais, cara. Muito bacana essa aliança, digamos assim, que foi feita por meio de um patrocinador. O Bandeirante é um time que está começando também um projeto legal, trouxe o Paulinho McLaren, está contratando jogadores, montando um time bacana para fazer aí uma temporada promissora também. Acho que é um projeto que a gente tem que também falar um pouco aqui e acreditar, né, Mário? Que a gente possa ter aí um Bandeirante mais forte, um time que tem uma torcida apaixonadíssima, não só em Birigui, mas na região também, e que tem história no futebol do interior de São Paulo também, né, Mário? Um baita time. A rivalidade com a Aya, ela é histórica e ela sempre foi muito forte aqui na região de Arasatuba. e é legal, cara, a gente vê um projeto que está se desenvolvendo, a Tausa, lógico, nem compara relação valor, relação retorno, mas eu devia também a Tausa também preocupada em apoiar um time mais modesto, né, um time que está tentando se reestruturar para fazer um projeto legal. Isso é bacana. E se eu pudesse dar uma dica para os clubes do interior que estão se estruturando, né, é pensar em revelar atletas, né, porque a gente vê a história do Mirasol, a gente sempre bate nessa tecla, né? O Mirasol é um time que começou a se reestruturar a partir do momento que revelou atletas, levou para o São Paulo e aí o clube formador acabou ganhando uma grana numa pós-venda e aí tudo muda, né? Então, o Bandeirante, fica aí a dica para vocês aí, uma ótima sorte para vocês em 2022, mas invista mesmo em jogadores da base, em novos jogadores, pensando em passar, transferir esse jogador para clubes maiores, para que lá na frente vocês comecem a reestruturar e fazer a coisa acontecer. Você foi no Bruno Marrone ontem? Opa! Você gostou? Demais! Eu sei que você gostou, então vamos ficar aqui, porque eu sei que você está aqui tranquilinho, agora vamos ver o WhatsApp por aqui, vai, bora. Vamos lá, põe o WhatsApp aí, o Rubens Pereira do Santos de Rancharia, boa tarde, Maricaio. O Paulinho, que o Paulinho seja bem-vindo ao Timão e vai Corinthians, é nóis. Boa, Rubens. Obrigado, garoto. Show de bola, tamo junto. Vamos lá, tem mais, o Ricardo de Presidente Prudente, Douglas Costa, Douglas Costa no São Paulo. O que vocês acham? Será? Bom trabalho, abraço e vamos, São Paulo. É, Douglas Costa é, se a gente for analisar, eu acho que é um erro. Eu diria. Eu acho que ele não entrega o que ele está querendo receber, a gente viu o que aconteceu no Grêmio, então eu não apostaria nesse momento agora, acho que o São Paulo consegue trazer pelo menos 3, 4 jogadores de nível razoável com o dinheiro que apostaria só num jogador como ele, sem falar que ele é um cara que lesiona bastante. É verdade. Vamos lá, segue o bonde aqui. O André Matisse, de Valparaíso. Olá, boa tarde, quem vocês escolheriam para ser o 9 do Corinthians? Boa pergunta. Diego Costa. Eu gosto, também gosto. Diego Costa, só que aí falaram, pô, ele está infeliz no Atlético, não está legal, cara, o cara estava ganhando título ontem, não dá para saber o que é real e o que não é ainda. Exatamente. Tem muito boato acontecendo, mas se ele tiver a vontade de vir para o Corinthians, eu acho que seria o 9 ideal. Bora, vamos lá, tem mais? o Ricardo Antônio Pereira de Panorama, que belíssima cidade de Panorama, boa tarde, o que vocês acham do Santos contratar o Rodriguinho? Um pedido do Carilli, né? É, um pedido do Carilli, o Carilli tem a confiança do cara, foi campeão com ele, acho que para o Santos nesse momento ele tem que se apegar também a alguns jogadores, não só a molecada, mas alguns experientes. Se o Carilli acha que o Rodriguinho pode entregar, beleza, mas no Bahia não sei se foi, meio que oscilou um pouco na temporada e o Bahia fez um campeonato ruim, né? E é um cara de confiança do Carilli, né? Um cara de confiança, o próprio Diego Souza, recindiu com o Grêmio, está no mercado aí, eu acho que ele também deve ter propostas aí para o Santos, que está precisando do 9, eu acho que seria também um nome bacana, apesar de estar pesadinho, mas o cara faz gol, velho. Ele falou, ele meio quis falar que ele queria ir para o esporte, o esporte falou, não, ele é ídolo lá, ele é ídolo lá, vamos ver, vamos ver se tem mercado aí. Olha, o Diego Souza no Santos é uma boa pedida, seria uma boa, seria uma boa, boa. Senhoras e senhores, bom descanso, boa sexta-feira, a gente se fala, até amanhã, até segunda. Transcrição e Legendas Pedro Negri